Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Bom, gente, vocês me conhecem, né? Eu sou o André Pontes, lá do site Coluna da TV. E hoje, gente, eu vim aqui relatar um triste acontecimento. Eu já tinha visto algumas vezes, mas não de uma forma tão fatal. Eu estava passando ali pela rodovia Presidente Tancredo Neves, né? Nas proximidades ali do trevo de Francisco Morato. E eu costumo filmar tudo que eu vejo pela frente, né? É um hábito, às vezes até pode postar no canal, tal. E eu estava filmando a rodovia, mostrando. Aí, de repente, eu vi que estava tudo parado, né? Eu achei que eles estavam fazendo manutenção na pista, como acontece muito nessa região. É a região conhecida como região da balança, tá? Fica próximo ao trevo de Francisco Morato, uma região muito perigosa. E aí, gente, eu vi um acidente feio. Um carro, assim, não deu nem para reconhecer o carro, de tão esmagado que estava, sabe? Estava aberto o carro. E aí, um ônibus, né? Envolvido nesse acidente. Um ônibus bateu na frente. E uma carreta da... Como que era a empresa? Eu não lembro a empresa. Uma carreta, enfim, também se envolveu nesse acidente. Foi um acidente feio. Aí, eu comecei a filmar, gente. Eu vi uma situação horrível. Eu me arrepio só de falar, sabe? Corpos, assim... Não vou nem descrever, tá? Eu filmei o momento que vocês vão ver agora no vídeo, gente. Só que eu vou cortar essa parte. Porque ninguém merece expor, né? O corpo de outra pessoa tem uma falta de respeito nessas condições, tá? O momento que eu vejo que... Que eu vi que apareceu o corpo, eu peguei e cortei o vídeo, tá bom, gente? Então, vocês vão acompanhar a partir de agora. Vamos rodar o vídeo para vocês, tá? Eu cortei a parte. E abaixei a câmera para não filmar essa parte. Muito triste mesmo. Vamos mostrar para vocês. Roda aí. Pode ir narrando, se quiser. Ih, o carro que nasceu o carro. Bom, pessoal, nós estamos aqui na rodovia Tancredo... Como que é o nome dessa rodovia? Tancredo Neves. Tancredo Neves, aqui nas proximidades entre Francisco Morato e Jundiaí, gente. Teve um acidente grave aqui. Direto tem acidente, né? Acho que ficou alerta aí para as autoridades. Carreta da Jandaia. Uma carreta da Jandaia. Nasceu o carro, pegando fogo, cara. Meu Deus, que situação que a gente tem que ver, né? Olha só. É muito triste mesmo, gente. Pegou fogo o carro. Eu vou aproximar aqui o zoom, gente, para vocês verem. Eu não quero nem ver. Acho que o carro corre risco de explosão. Vamos parar por aqui. Os carros estão desviando. Essa carreta, o carro acho que bateu na carreta, pelo que a gente está vendo. É muito triste uma situação aqui na rodovia Presidente Tancredo Neves. Conhecido também como Trevo da Balança, né? Que está próximo ao Trevo de Francisco Morato, aqui na região da Grande São Paulo, gente. Agora é sexta-feira, né? Hoje é dia primeiro. Meu Deus, Cristo! Eu não quero ver. Não, não, não. Eu vou baixar a câmera, pelo amor de Deus. Vai, dirige. Baixa a câmera. Eu não vou nem olhar, gente. É muito triste. O corpo está lá. É muito triste. Muito, muito, muito. Eu vou filmar desse lado aqui, ó. Aqui não tem... Já vi, meu Eduardo? Já vi? Olha aí o ônibus, gente. O ônibus bateu no carro, gente. Que situação. Eu abaixei a câmera, gente, porque eu não queria ver aquela cena. Se você não quiser olhar, não olha. Que triste. Os corpos dentro do carro morrem. Gente do céu, um acidente muito velho. E ainda a gente reclama da vida, né? Muito, muito, muito velho. Agora, olha, o trânsito todo parado, gente. Muito triste mesmo. Já acabou de acontecer aqui o acidente, tá? Eu sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Que horror. Você viu o quê? Eu vou encerrando a transmissão por aqui. A gente volta a qualquer momento com novas informações pra vocês. Eu tô no hoste. Eu vou seguir o ato. Tchau.